Há dois meses atrás eu troquei o plano da Adobe que tinha tudo incluso, o Premiere, o Audition, o After Effects e tudo mais só para o plano da fotografia com o Lightroom e o Photoshop. E eu perguntei lá na caixa de perguntas no Instagram qual software de edição de vídeos vocês dariam algum palpite que eu iria usar agora. Bom, depois de muitas coisas, depois de muitos tempos, venho falar aqui que eu estou usando agora o da Vinci Resolve e eis o porquê. Nesse vídeo aqui eu vou te falar 5 dicas e eu vou te converter de alguma forma em nome de Jesus para você sair de qualquer software de edição que você tem aí e migrar para o DaVinci. E nesses 5 motivos eu vou te falar quais são os pontos principais que me fizeram mudar para esse software maravilhoso. O DaVinci Resolve é um software gratuito da Blackmagic Design. O que é a Blackmagic? Você não sabe, existem algumas marcas de câmeras profissionais. A Canon é uma delas, a Nikon é uma delas, a Blackmagic é uma delas, a Sony é uma delas, a Red é uma delas, a... qual o nome daquela outra? Hasselblad, Hasselblad. Uma das câmeras mais caras do planeta Terra, equivale até a comprar 2 Celtas, sim, tira, 4 Celtas, 5. Então é basicamente como se a Canon fizesse um software de edição de vídeo para a galera que só usa Canon. A Blackmagic tem a capacidade de filmar em RAW também. Então, nossa, nossas câmeras fotografam em RAW, etc. Pois é, a Blackmagic filma em RAW. Por conta disso, a gente vê que o software, o DaVinci, ele tem um color grade fantástico para poder usufruir desse arquivo em RAW que a Blackmagic faz. É bizarro. Só que aí que vem a parada legal. O DaVinci Resolve, que foi feito pela Blackmagic, não é só para quem usa Blackmagic. Quem usa qualquer tipo de celular para gravar ou qualquer tipo de câmera para gravar, seja HD.H.264, H.265, móvel, MP4, etc. Pode usar também e é muito legal. O DaVinci Resolve tem duas versões, a gratuita e a Pro. Que não necessariamente tem tanta coisa assim, são duas diferenças no máximo e para a gente, normal, não faz tanta diferença. Só se você realmente trabalhar em Hollywood que você vai precisar dessa versão Pro. E aqui a gente entra nesse quesito muito legal. Que a galera de Hollywood utiliza o DaVinci Resolve para fazer várias coisas, mas principalmente o color grade. São usados por coloristas profissionais. Se você entrar no site agora da Blackmagic e você ver lá todo o potencial, todos os filmes e séries que foram feitos usando DaVinci Resolve, você fica besta. Somente se você entrar na página inicial da Blackmagic, você já fica assim, louco. Só pelo marketing que eles fizeram, o marketing que eles fizeram para você baixar DaVinci Resolve, é tipo, olha aqui todos os filmes que a gente fez. E aí? Vai? A Blackmagic, ela disponibiliza alguns teclados próprios para você mexer com software, algum mouse, trackpad, essas coisas, eu fico, gente, meu Deus, que profissional, calma. Mas é muito sinistro, a galera de Hollywood usa demais, os coloristas profissionais usam demais esse programa. E agora para nós, meros mortais, que não trabalhamos com Robert De Niro, Al Patin, na Amstone, por exemplo, a gente faz um uso bom dele? Então vamos lá. Primeiro motivo para você baixar o DaVinci Resolve, e não, este não é um vídeo patrocinado, queria eu ser patrocinado pela Blackmagic, mas é o preço, ele é gratuito. E tem muita coisa para você fazer na versão gratuita. Eu só uso a versão gratuita para os meus vídeos profissionais, seja de trabalho de videomaking e seja para o canal no YouTube também. E eu não sinto falta de nada, 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 nada. Enquanto no Final Cut, por exemplo, você precisa de R$1.100 para comprar, enquanto no Adobe Premiere você precisa de pagar uma mensalidade que nem é vitalícia, né? Antes fosse que nem o Final Cut, por exemplo, que você paga uma vez e usa a vida inteira, no Premiere você precisa pagar todo mês e o resto da sua vida se você quiser usar. No DaVinci não, eles falam, tá bem. E isso é muito bom, porque a gente ter um software de edição acessível, não é nem acessível, ele é gratuito, com muitas mais funcionalidades, principalmente em color grading, do que o Premiere Pro, por exemplo, é surreal. Por isso que a gente já entra aqui no segundo tópico, color grading. Quando a gente vai na aba de cores do Premiere Pro, por exemplo, é muito simplista, é muito rasa ali qualquer tipo de alteração e correção de cor que você possa fazer no Premiere. Dá para você brincar, dá para você coisas legais, mas quando você vai na aba de cor do DaVinci Resolve, você fica até confuso do tanto de coisa que tem para fazer. Eu, por exemplo, tive que ver um curso para eu entender como é que funciona. Você tem noção? É um curso só para uma aba específica do software. É sinistro, velho. No Premiere Pro eu fazia o quê? Eu colocava uma camada de ajuste em cima de algum vídeo e editava e fazia o color grading nessa camada de ajuste para tudo abaixo dela poder ser aplicado. No DaVinci Resolve a gente tem nós, que você pode adicionar efeitos específicos, cores específicas. Cara, é muito sinistro. Resumindo, comparando a do Premiere Pro com o DaVinci Resolve em questão de color grading, não existe nenhuma comparação. É gritante a diferença entre esses dois. O terceiro tópico aqui é edição básica. Se você entrar agora na timeline do Premiere Pro, do Final Cut, do DaVinci Resolve, você vai ver que no DaVinci Resolve, na aba esquerda lá de mixer... Na aba esquerda? Na aba direita. Sou de humanas. Na aba direita lá de mixer, você tem acesso a todos os efeitos principais que você pode fazer em uma edição de vídeo básica. Seja estabilização, seja velocidade do clipe, seja a estabilização, enquanto no Premiere Pro você precisa ir lá na aba de effects control, selecionar, arrastar para lá. Não, já está ali selecionado na hora. É muito mais simples de você fazer qualquer alteração, principalmente aquele ponto de arfagem, né? Para você deixar a imagem sem ser reto, tipo assim, na diagonal, um pouco inclinada. Já faz isso direto lá na aba de mixer. É muito mais simples. O quarto são plugins e loots inclusos. Você já tem acesso a uma variedade imensa de títulos, de lower thirds, de transições de áudio, de transições de vídeos, de LUTs pré-prontos para você adicionar baseado na câmera que você estiver usando. Por exemplo, tem um LUT lá pronto com 5 LUTs de graça para você utilizar. Se você utiliza drones da DJI, por exemplo. Se você já utiliza alguma câmera da Blackmagic. Então é muito mais fácil adicionar qualquer LUT e qualquer tipo de transição também, seja de vídeo ou de áudio. E até mesmo os títulos lower thirds em qualquer vídeo que você vai fazer. Tem a aba até de efeitos, velho. Muito legal que já vem incluso que tem muita coisa para usar. É tipo, fica até meio que inútil a gente precisar de outras coisas adicionais. Dá para você fazer tudo só com o mesmo programa. E não é trabalho meia boca. É trabalho profissional, velho. Só com o que você tem, sem precisar baixar nada. E para fechar, a gente tem o quinto. Tem muito mais coisa. Vou fazer outro vídeo depois sobre isso. Mas o quinto é o Fusion. Que é basicamente um After Effects dentro da Vrinch Resolve. Existe uma aba só desse Fusion que você pode fazer animações gráficas. Seja em 3D, seja animações que você queira fazer qualquer tipo de desenho animado. É muito complexo. É muito complexo. Tive que comprar outro curso. Tive que comprar outro curso só para entender como é que funciona um Fusion. Mas é bizarro que você já tenha todos esses recursos dentro de um programa só. Isso é muito sensacional. Além de ser gratuito. O único contra que eu vi até agora na Vrinch Resolve. É que como ele é muito novo, digamos assim. E não tão conhecido assim como Premiere Pro, Final Cut, por exemplo. Não tem muito conteúdo, principalmente brasileiro, explicando ou me ensinando a mexer. Fazer algumas transições, por exemplo. Alguns motion blur, aplicação de lux, correção de cor, por exemplo. Então assim, enquanto o Premiere Pro, e esse é o pro do Premiere Pro. Que é a gente ter uma vasta variedade de conteúdo online. Sobre tutoriais e cursos explicando como é que a gente mexe nesse software. O da Vrinch Resolve é um pouco pobre ainda. Em comparação ao Premiere Pro. Mas tem vários. Tem muito conteúdo já do da Vrinch Resolve para você aprender muita coisa. Sem calma. Depois se você tiver alguma dúvida. Nossa, eu vi esse efeito aqui no Premiere Pro. Será que tem no da Vrinch Resolve? Depois pesquisa. Coloca lá o mesmo efeito. Seja, sei lá, motion blur. Você viu. Caraca, será que tem gente ensinando motion blur no da Vrinch Resolve? Coloca motion blur da Vrinch Resolve. Você vai ver que vai ter muita gente ensinando. E aprenda inglês, galera. Inglês transforma a sua vida na vida do fotógrafo. Na vida do videomaker. Porque se não fosse inglês, eu não seria nada. Não estou vendendo curso nem nada. Só aprenda inglês. Tem muito tutorial na gringa. Muito, muito. Muito tutorial massa. Além de que, se a gente for usar alguns tipos de templates prontos, né? O Premiere Pro e o Final Cut tem vários plugins e efeitos, né? E tem templates principalmente em alguns bancos de dados, né? De vídeos, por exemplo. Se você for pegar num Invato, que é o que eu uso. Então, se eu quiser, sei lá, uma introdução, algum template de algum vídeo pronto lá, de alguma animação e etc. Eu vou achar muito mais variedade sobre o Premiere Pro, sobre o Final Cut, por exemplo. E vai ter poucas em comparação com o da Vrinch Resolve. Mas não quer dizer que não tenha. Então, algumas transições, tipo aqueles Warp Zoom, aqueles Glitch, transições de Glitch, por exemplo. Tem muita. Tem, tipo, que você fica até saturado. De tanto que tem pro Final Cut ou pro Premiere Pro, por exemplo. Só que quando você vai pro DaVinci Resolve, tem, tipo, você conta nos dedos. Deve ter 10 nesse Invato, sacas? Mas tem, entendeu? O potente é ter. Só que tem menos. E aí, na minha opinião, acho que a tendência é ter ainda mais. Tanto por ser um software de edição gratuito, que muita gente vai querer usar isso. Os revendedores, por exemplo. Os desenvolvedores. As galera que faz muito esses templates e transições. Coloca pra vender esses bancos de dados de sites, por exemplo. Vai ficar ligado nisso. Estão ligados nisso. E já estão começando a produzir em massa pra isso. Tem pra caramba, tá? É só mais difícil achar. Outra coisa muito legal também é que eu achei ele muito leve em comparação ao Premiere Pro. Eu nunca usei muito pesado, assim, o Final Cut. Já deu pra eu ter uma ideia ali que eu já usei bem raso também o nível. Ele é muito bom, principalmente se você usa Apple, tá? Eu tenho o Mac Mini M1 aqui e, putz, ele deve voar nesse Mac Mini. E o Premiere Pro já tá otimizado também pro M1. Só que o DaVinci também tá. Então, entre Premiere Pro e DaVinci Resolve, eu vou de DaVinci Resolve. Aí, um competidor, a altura, assim, pro DaVinci Resolve em um Mac Mini M1, por exemplo. Seria o Final Cut. Então, o Premiere Pro já tá ficando pra trás há muito tempo. Pô, velho. Premiere Pro travava demais, velho, quando usava o Windows. Se você é video maker, com certeza já deu erro que você já perdeu um projeto inteiro. E você ficou e virou o famoso viciado em Ctrl S. Ctrl S, 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 Ctrl S. Que esse... Caramba, é neurótico ali, velho. Será que isso daqui vai dar erro de novo? Eu vou perder todo o meu projeto? Então, putz, o Premiere Pro, ele ficou, assim, muito lento. Não foi só preço, sabe, velho? Com o tempo, ele tava muito desgastão. Já perdi um dia inteiro de trabalho por causa do Premiere Pro. Ele ficou colocando um monte de mídia offline. Eu, pô, velho, eu não posso arriscar perder mais tempo um dia inteiro do meu trabalho pra isso. Eu editava em Final Cut e Adobe Premiere. Cara, e já tirado ou comprado? Comprado. Não, a produtora, não. Era uma coisa assim, em casa pra treinar, eu tinha o pirateado, que eu consegui tal. Mas trabalhar num que não trava, tipo, da produtora... Caraca! Meu, você já teve... Cara, sexo é bom, mas trabalhar num Premiere que não trava. Caraca! É muito bom. Quando ele esquece de salvar, meu irmão, e que liga o bagulho... E eu criei um tique, eu ficava assim, Ctrl-S, Ctrl-S, Ctrl-L, toda hora. E eu trabalhei de... E no DaVinci Resolve, eu nunca tive esse problema. Nunca travou na vida, velho, que foi usando esses dois meses. Então, todos esses recursos, todos esses pontos positivos a mais, me fizeram ficar no DaVinci Resolve. E futuramente, eu quero trazer mais tutoriais sobre o DaVinci Resolve. Seja em correção de cor, seja em fazer transições, edição básica, por exemplo. Porque eu tô gostando muito. E como é um software de edição acessível, gratuito, você pode baixar agora mesmo no seu computador e já aprender várias coisas. E também tem uma edição muito profissional com esse software gratuito. Gratuito, gratuito, gratuito. No mais, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de dar um gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. Gente, alguém mandou mensagem. De novo. Não se esquece de me seguir aqui no Instagram também, arrobaGuitarRick. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com o seu amigo chato que fica falando que o Premiere Pro é melhor. E Final Cut é melhor. Talvez em parte. Que Sony Vegas, bicho. Sony Vegas, ninguém pode falar, né? Compartilha com ele aí e tal. Não se esquece de me seguir no Instagram. Se inscreve no canal para não perder mais dicas de audiovisual, fotografia, etc. E muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo. Falows!